A vereadora Guida Calisto, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute o funcionalismo público de Campinas, conduziu os trabalhos do grupo. O tema da sétima reunião foi política educacional. Essa comissão que tem pautado aqui em debater com a cidade o fortalecimento do serviço público. Porque quando a gente discute a importância dos trabalhadores que atendem a população na saúde, na assistência, na educação, na administração como um todo, a gente caminha aí na luta de fortalecer os serviços públicos para que toda a população seja beneficiada. Porque serviço público servido e prestado de forma qualificada, de forma necessária, é um direito que a população tem. A parlamentar recebeu de forma remota professores, monitores e um advogado, e debateram o fortalecimento do serviço público. Só que a gente já está no meio do segundo ano de gestão, e a gente sabe que as coisas podem, a tendência muitas vezes é sempre, né, de uma pauta de ajuste, de dificultar mais os reconhecimentos dos direitos, principalmente dos trabalhadores. A gente, desde a primeira reunião dessa comissão de estudos, a gente tem percebido que a gestão municipal, ela tem uma linha, ela tem uma tendência de apontar para a privatização, para a terceirização, né, a não realização de concurso público, ela tem uma tendência mesmo de desmontar o serviço público, e isso pode cada vez mais tornar difícil as nossas lutas. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Búfalo e Gustavo Peta. A vereadora adiantou como serão os encaminhamentos para a produção do relatório final em breve. Nós pensamos enquanto mandato, enquanto conselho político, enquanto comissão, né, nós entregarmos esse relatório final para o prefeito, para os secretários, todos os secretários de todas as partes que nós discutimos aqui, que vamos discutir, né, Então, e também a gente pensa em fazer propostas, porque uma comissão de estudos, ela só tem sentido, não dá para a gente fazer uma comissão de estudos e finalizar com um relatório que seja uma ata, né, só fazendo ali o apontamento do que foi discutido nas reuniões. Mas isso não faz sentido. O que nós queremos é que nós possamos aprovar, né, na finalização, no relatório final também, os encaminhamentos para poder subsidiar os servidores públicos, né, rumo na busca desse fortalecimento da nossa atuação aqui no serviço público. Então, vamos lá.